Olá, sou a Carolina Flores, sou designer, tenho um blog, o Lesson Minutriens, páscoagens, nata, Ásia, família, a minha, sempre nas mãos, mais quantidade possível, todos os dias, é um bonito, muita, festa, às vezes, algumas, adoro, falta sopa, o meu cão, uns dias mais que o chão, desculpas, o que está acontecendo? Você está feliz? E aí Você é feliz? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto